Boa noite, Nação 55! Boa noite! É com muita satisfação de ver vocês aqui na minha comunidade de Caraíbas, né? Nossa Caraíbas! Tenho certeza que a partir de janeiro, Dr. Júlio Itolinha estará lá na Prefeitura para poder melhor nos atender. Vem aqui, Dr. Júlio, a dizer ao senhor que há oito anos atrás foi prometido uma pavimentação de um acesso aqui à Lagoa, que é o cartão postal de Caraíbas, foi prometido ao senhor Tionilo aqui, nessa praça. E até hoje não foi cumprido ainda. Temos também outro acesso ali próximo ao PSF, que hoje serve para as pessoas passar o final de semana com suas diversões. Também temos aqui a Praça do Jesus, que tem mais de 20 anos, que foi construída e nunca teve uma reforma. Temos o mercado municipal que está de mal a pior. Todos vocês aqui de Caraíbas, que vão lá na segunda-feira ou visitam na semana, vê como está a situação daquele mercado. Também, Dr. Júlio, quero pedir uma massa asfáltica para a nossa Avenida Paramirim, que está aí esquecida. E também a Avenida Brasil tem ali um restante para fazer quando é época de chuva, Dr. Júlio. As pessoas estão sofrendo para cruzar, para ir para suas casas. Tem fé em Deus que em janeiro de 2025 o senhor vai estar lá. Junto com o Dimas, vereador, o meu número é 55666. Confira, Dr. Júlio Caulinha, 55, confira. Só assim, Paramirim estará no mundo progresso. Paramirim tem gente! Aplausos 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 Aplausos